Item 4, processo 48.500, 47.89, 2011 e 24. Aprovação do novo manual de contabilidade do setor elétrico após consolidação das contribuições apresentadas na AP 26 de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. Na décima reunião pública ordinária, realizada em 26 de março de 2013, esta diretoria colegiada aprovou a abertura da audiência pública nº 26 para a obtenção dos subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização do manual de contabilidade do setor elétrico que foi instituído em 2001 pela resolução 444. A audiência pública que realizamos foi para o intercâmbio documental e em uma primeira etapa, que abrangeu o período de 28 de março a 13 de maio, houve a manifestação de 20 interessados. E eu relaciono aqui na tabela 1 as empresas que contribuíram no processo. Em 15 de julho de 2013, fui designado por sorteio, como novo relator do processo, haja vista a vacância do cargo ocupado pelo ex-diretor Julião. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio da nota técnica 327 de 2013, analisou as contribuições recebidas e, por considerar a complexidade do tema, recomendou, já sobre a minha relatoria, a realização de uma segunda fase da audiência pública. E pelo memorando 1.284 de 2013, a SFF apresentou a análise do impacto regulatório da proposta conforme impõe a resolução normativa 540 de 2013. Na 36ª reunião pública ordinária, realizada em 24 de setembro de 2013, esta diretoria colegiada aprovou a abertura de nova fase da audiência pública 26, também por intercâmbio documental, e teve como período de contribuição 26 de setembro a 25 de outubro de 2013. E, senhores diretores, nessa segunda fase, foram recebidas nada menos que mil contribuições dos agentes, de sete agentes. Foi bem, digamos assim, que se teve um processo de audiência pública em que houve maciça participação da sociedade e participação efetiva que agregou valor ao processo, pode citar esse caso como um dos exemplos bem sucedidos. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio da nota técnica 17 de 15 de janeiro, analisou as contribuições já da segunda fase e submeteu a proposta de atualização do manual. A área técnica observou que, mesmo após o prazo fixado para a audiência pública, recebeu e analisou várias contribuições, bem como realizou cinco reuniões com diversos agentes setoriais, oportunidades nas quais aprofundou o debate visando aprimorar o conteúdo hora submetido à aprovação. É o relatório, nós vamos ter uma apresentação técnica da área, que vai ser promovida pelo Diogo. Bom dia, senhores. Eu queria destacar aqui a relevância desse trabalho, visto que desde a instituição do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico não havia sido feita uma revisão completa deste documento. Então, à época, o manual se chamava Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e passou a ser chamado Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que alcançou também os produtores independentes. E é um trabalho bem complexo, extenso, porque o documento tem aproximadamente 800 páginas. Então, por isso, que para nós não é muita surpresa, mil contribuições, porque realmente é um documento bem robusto. E esse trabalho envolveu diversos servidores da SFF, foi constituído um grupo de trabalho, e que contou também com a assessoria da Ernest Young, empresa contratada por licitação. Então, nós tivemos, basicamente, dois propósitos. Um era revisar o manual preocupando-se com a convergência às práticas contábeis internacionais, porque o Brasil está convergindo, vem convergindo a essas práticas, ao IFRS. E também, dada o dinamismo do setor, uma preocupação nossa foi a de revisar o manual, atualizando aos regulamentos já vigentes da agência. Porque a cada regulamento da agência, uma resolução, ela tem um rebatimento na contabilidade. Porque a contabilidade nada mais é do que registro de fatos. E nós temos, a todo tempo, muitos novos fatos que devem ser refletidos no manual. Então, como eu falei, a equipe técnica era composta por servidores da SFF e a empresa Ernest Young. Antes das duas fases de audiência, nós tivemos uma consulta pública, realizada no ano de 2012, e contamos com 27 interessados. Depois, a audiência pública, já no ano de 2013, em duas fases, no mês de março, e a outra iniciada no mês de setembro. Então, como o diretor relator comentou, tivemos reuniões presenciais, realizadas em Brasília, em Curitiba, em Porto Alegre, envolvendo as associações, como a Abrad, a Bracone, a Infra Cop, que representam as cooperativas, diversos construtores, principalmente na área de sistemas corporativos, porque essa atualização, ela tem reflexo na implementação, na reformulação dos sistemas corporativos, que é, inclusive, o desafio que nós vamos enfrentar agora, após a aprovação do manual. E também, a presença e a participação do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Como comentado, um total de contribuições de mil, sendo acatadas 749. Acatadas parcialmente, 111, e não acatadas 140. O êxito nesse resultado deve ser, realmente, a realização de muitas interações com os agentes, ao longo das fases de audiência. Pudemos aprimorar a proposta inicial. Eu queria destacar aqui que o maior entrave que nós tivemos foi com relação à implementação. Como implementar essas modificações do manual. Então, a proposta inicial da SFF, ela era uma proposta mais audaciosa, que exigia, talvez, uma reimplementação de todos os sistemas. E aí, ouvido os agentes, repensamos essa questão. Então, a alternativa que nós tivemos foi fazer uma alteração mais simplificada, não exigindo tantos recursos, sejam financeiros como de recursos humanos. Bom, aqui eu destaco os benefícios dessa proposta. Entendemos que haverá maior compreensão das atividades operacionais dos agentes, porque o nosso elenco de contas, ele se torna mais detalhado, mais analítico. Melhoria da qualidade das informações contábeis enviadas e utilizadas pela fiscalização, nossa atividade de monitoramento e a fiscalização em loco. Redução de inconsistência nos relatórios e demonstrativos contábeis. Informações contábeis mais detalhadas que atendam as necessidades da área de regulação tarifária, porque a contabilidade é insumo para a formação tarifária. Os cálculos de benchmark. Maior detalhamento dos custos adicionais, o CA. Aqui eu queria destacar esse item, porque talvez tenha sido o segundo item mais discutido. Acho que até uma preocupação do doutor Romeu, pelo menos o que o Araújo colocou, que houvesse uma redução da discricionalidade dos fiscais. Então, houve muita preocupação com relação a isso, de discutir bastante esse item e detalhar o máximo possível para que diminuísse essa discrecionalidade. E também, como consequência, o quantitativo de recursos administrativos. E, por último, eu não sei se é bem um benefício, mas talvez um desejo, é que essas demonstrações contábeis regulatórias, elas passem a ser referência na tomada de decisões, tanto por parte do órgão regulador, que isso já acontece, mas principalmente por parte dos investidores, os acionistas e os bancos. Então, nós percebemos que ainda há uma dedicação maior à elaboração e divulgação às demonstrações societárias. Mas, ao nosso ver, a demonstração regulatória, ela reflete de forma mais adequada a realidade do negócio. Então, era isso. Obrigado. Obrigado, Diogo. Procuradoria. A Procuradoria listou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Agradeço ao Diogo pela apresentação que promoveu e passo à leitura da fundamentação do voto. Trata-se do exame da proposta de atualização do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que foi instituído pela resolução 444 de 2001. A proposta, originalmente apresentada pela SFF, objetivou a reformulação do manual a sua atualização, tendo em vista que o ato é de 2001, para contemplar a motivação dessa reforma era contemplar as alterações das normas internacionais de contabilidade introduzidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC, bem como para adequar o manual aos regulamentos vigentes e às necessidades regulatórias atuais. Destaca-se que a proposta em exame foi fruto de ampla discussão com os agentes setoriais. Consoante registrado na nota técnica da SFF de número 17, somente na segunda fase da audiência pública foram recebidas mil contribuições das quais, senhores diretores, 749 foram aproveitadas, 111 aproveitadas parcialmente e 140 não aproveitadas. A SFF informou que o alto percentual de aproveitamento de contribuição, ou seja, 86%, decorreu das várias interações entre sua equipe e os agentes setoriais, ocasiões nas quais as dúvidas foram esclarecidas e os entendimentos alinhados. A fiscalização informou que as contribuições que não puderam ser aproveitadas decorreram de divergências inconciliáveis entre as práticas contábeis societárias e as regulatórias, consideradas fundamentais para a representação da situação econômica e financeira dos agentes setoriais e o exercício da atividade regulatória da agência. Por meio da nota técnica nº 327, de 2013, a SFF destacou que o ponto mais discutido nas reuniões técnicas realizadas na primeira fase da audiência pública foi a necessidade de adequação dos sistemas corporativos para atender a nova estrutura de contas previstas no manual, originalmente proposto. Já na segunda fase da audiência pública, a SFF informou que os principais temas discutidos com a alteração do entendimento técnico anterior foram os juros de obras em andamento, o JOA, o reconhecimento dos custos retardatários, os custos adicionais CA, o registro de ativos e passivos regulatórios e a obrigatoriedade de envio de informações contáveis pelos agentes, os modelos de demonstrações contáveis regulatórias e, por fim, a composição da receita operacional líquida a ROL. Conforme consta da nota técnica 17, a proposta da SFF para o registro contábil da JOA, de um juros sobre as obras em andamento, foi de que sejam imobilizados até o limite dos juros considerados no processo de revisão tarifária anterior, tanto em relação à taxa quanto aos prazos estabelecidos para cada tipo de instalação. Em relação aos custos retardatários, como os custos relativos às licenças ambientais incorridos posteriormente à data de imobilização, a área técnica manifestou que somente poderão ser capitalizados a partir da realização dos investimentos quando se referirem às geradoras que têm suas receitas reguladas, nos termos da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Já para as geradoras que não estão sujeitas ao processo tarifário, a SFF recomendou que a imobilização dos custos retardatários sigam os critérios estipulados pela contabilidade societária. A área técnica da ANEL registrou que a audiência pública possibilitou o melhor detalhamento da forma de reconhecimento como investimento dos custos adicionais, informou que a alocação de mão de obra própria no investimento deverá ser feita considerando os departamentos da concessionária diretamente relacionados aos investimentos e os critérios adotados deverão ficar à disposição da fiscalização. Destaca-se que a área técnica catou proposta no sentido de que os registros contáveis para a constituição de ativos e passivos regulatórios em contas de resultados sejam realizados pelo valor líquido, pela simplificação e por entender não haver prejuízo ao controle e à fiscalização que é promovida por esta agência. Quanto à obrigatoriedade de envio de informações contáveis, a SFF recomendou que os agentes de geração de energia elétrica que na essência se caracterizam como autoprodutores energia produzida para consumo próprio não sejam alcançadas pelo novo manual ainda que detentores de outorgas que formalmente os qualifiquem como produtores independentes de energia. No que se refere aos modelos de demonstração contável regulatória a SFF recomendou a adoção de dois relatórios de administração distinta um para a apresentação das informações contáveis sobre a ótica societária e outro sobre o ponto de vista regulatório. Justificou a recomendação em função dos prazos fixados para a submissão das demonstrações contáveis societárias à comissão de valores imobiliários e das particularidades de cada demonstração. Sobre a ROL a composição da ROL base de cálculo para aplicação de PID e de programa de eficiência energética no caso das distribuidoras determinadas pela lei 9991 de 2000 também foi objeto de contribuição na segunda fase da audiência pública. Como resultado da fiscalização econômica e financeira recomendou na nota técnica 17 que a rubrica contábil outras receitas e rendas seja reposicionada para outra linha do plano de contas intitulada outras receitas operacionais atividades não vinculadas à concessão de serviço público. Como consequência da alteração essas receitas deixarão de compor a base de cálculo de PID e de eficiência energética já vista que não são originárias da atividade otorgada. SFF propôs ainda outra mudança conceitual na estrutura da rol mediante alteração do tratamento contábil a ser conferido a taxa de fiscalização e a compensação financeira de despesas para encargo do consumidor. Por fim, a área técnica destacou evolução em sua proposta de supressão da atividade de comercialização do manual de contabilidade por acatar contribuições concluiu que tal atividade deveria permanecer no manual mas para utilização exclusivamente nos casos de compra e venda de energia elétrica em montantes superiores à respectiva garantia física dos agentes de geração. A SFF recomendou a aprovação do novo manual com vigência a partir de 1º de janeiro de 2015 de maneira a possibilitar tempo suficiente para que os agentes setoriais customizem seus sistemas contáveis e informatizados bem como lhe fosse delegada a competência para atualizar o manual. Justificou a recomendação diante do dinamismo do setor de energia elétrica e da necessidade de pronta atualização das regras contáveis para possibilitar aos agentes setoriais o tempestivo registro contável das operações em consonância com as regras vigentes. Por considerar a recomendação favorável emanada da SFF contida na nota técnica 17-2014 deve-se aprovar o manual de contabilidade. E quanto a conveniência e a oportunidade de se delegar a SFF competência para promover alteração no manual observa-se senhores diretores que caso aprovada a delegação serão produzidas as alterações serão produzidas mediante despacho da área técnica iriam promover então alterações na resolução normativa. Regista-se que a SFF já deteve tua competência haja vista o entendimento de que o mero ajuste da norma contábil não implica a criação de novas obrigações aos agentes setoriais. A delegação foi promovida em 2008 pela portaria 1131 que incluiu no inciso 24º do artigo 1º da portaria 1047 de 2008 alteração. Ocorre que tal dispositivo ou seja essa delegação foi revogada posteriormente em agosto de 2009 pela portaria 1327. A diretoria na época então entendeu que deveria participar mais diretamente dos processos. E aqui senhores diretores eu não vejo razão para a alteração desse entendimento de 2009. As alterações subsequentes no manual merecem ser discutidas e submetidas ao crivo da diretoria cujo envolvimento no processo não pode caracterizar a ópice e a celeridade processual pois sempre é possível priorizar as deliberações conforme a dinâmica regulatória. Portanto a relatoria entende que não cabe delegar para a área competência e que se mantenha competência no colegiado por se tratar de uma norma importante e com penetração em todos os agentes setoriais. Com fulcro nas considerações acima expendidas considerando que consta no processo 48500004789201124 voto pela emissão de resolução normativa com uma minuta anexa a fim de aprovar o novo manual de contabilidade do setor elétrico. que eu voto. Em discussão aqui gostaria de fazer algumas observações primeiro parabenizar a área realmente pelo trabalho de fúrbio que aqui foi feito eu tenho conhecimento realmente do manual e aqui também eu acho que cabe um registro que pelo que eu conheço dos segmentos regulados o setor elétrico está entre aqueles que tem a maior tradição vamos dizer assim em ter uma contabilidade bem padronizada bem disciplinada com o manual que desde a época do DENAI de muitos anos atrás realmente tem uma disciplina muito interessante que garante uma uniformidade tanto no registro como na divulgação das informações ao mercado de um modo geral e realmente é um regulamento amplo complexo então realmente é um trabalho que a área está de parabéns o segundo ponto é que também revela pelos números que foi mencionado pelo relator e pela própria sustentação oral pelo Diogo que realmente foi feito de uma maneira muito interessante uma consulta pública que antecedeu as duas audiências que foi bastante discutido o assunto depois nas audiências o volume de contribuições e principalmente o volume que foi acatado que foi incorporado então e é uma característica eu acho desse setor desse segmento de contabilidade que tem realmente uma associação bem atuante que interage de maneira bastante forte com o regulador organiza eventos periódicos que discutem debate então eu não tenho dúvida de que essa interação permite um manual de melhor qualidade e por último essa ideia que eu acho que está corretíssima de ainda que aprovado agora estamos no início de março de 2014 para valer para entrar em vigor só em 1º de janeiro de 2015 que eu também acho importante fazer com essa antecedência porque isso significa um conjunto grande de adaptações nos sistemas com relação às novidades em termos das alterações eu vale destacar que o setor elétrico a ANEL em particular eu tive a frente da superintendência por um longo período e sempre resistimos muito a ideia de ter que criar uma contabilidade regulatória porque nós entendemos que o ideal seria ter uma única contabilidade não é uma regulatória uma societária uma tributária o ideal seria uma só e resistimos o quanto pudemos no sentido de não criar mais essa incumbência digamos assim para as empresas para os contadores mas realmente com essa nova com a adesão do Brasil a essas normas internacionais essa convergência no meu bode ver tem uma uma característica que distorce de maneira significativa que é a história do registro dos ativos e passivos regulatórios no caso do setor elétrico brasileiro não permitir ou não reconhecer a validade dos registros ativos e passivos regulatórios é negar vamos dizer assim a exatidão das demonstrações contábeis isso é uma coisa tão presente no nosso processo tarifário eu acho que não reconhecer esses ativos passivos regulatórios é sinônimo de elaborar demonstrações que não consegue refletir a real situação econômica financeira das empresas então naquela oportunidade a ANEL no meu modo de ver corretamente tomou uma decisão de realmente criar a contabilidade regulatória como o Diogo colocou e eu concordo plenamente eu acredito que gradativamente vão entender que a contabilidade regulatória consegue refletir melhor a situação econômica financeira do que a contabilidade societária inclusive algumas instituições financeiras já estão considerando essa contabilidade para fins de avaliação da situação da empresa o que eu acho que é uma tendência na medida em que a socialidade a contabilidade societária não reconhece isso e eu acho que essa ideia então da da revisão do manual para tornar isso para atualizar para alinhar mais com essa convergência das novas internacionais exceto por essa questão da contabilidade dos ativos passivos regulatórios também é uma tendência na medida que cada vez mais a globalização empresas que tem necessidade de divulgar demonstrações em outros países que faz parte de uma grupo empresarial internacional então isso naturalmente é uma tendência e a gente tem sempre que revisar com essa finalidade e por último uma questão que o Diogo colocou que também concordo fiz de fato esse comentário que quanto mais preciso for essa questão especialmente da história dos custos adicionais dos componentes menor a disciplina for mais exaustiva menos trabalho e menos discussão vai ocorrer quando for feito o processo de validação da base de remuneração então é um avanço também muito importante portanto eu acho que estamos aqui apreciando hoje é um avanço muito significativo nesse segmento que é no meu modo de ver um dos segmentos mais bem estruturados do setor elétrico que é o padrão de registro contábil manual de contabilidade em votação eu voto com o relator mas eu aproveitaria para organizar a equipe da SFF por essa iniciativa muito importante para o setor acompanho o voto do relator eu também voto com o relator proclama então que a editoria decidiu pela emissão da resolução normativa a fim de aprovar o novo manual de contabilidade do setor elétrico próximo vídeo do setor elétrico e aí que é